O assunto é que o gestor da Clínica Barri Pt, Inácio dos Santos, foi feita no sábado de semana. O gestor explica que a filha não muda a clínica referida para a clínica privada, mas o conhecimento da filha também pode ameaçar o paciente com a filha da vida. O tratamento com a filha da filha é um compromisso com o Dr. Daniel. O que a filha da filha, a filha da filha é um compromisso com o Dr. Daniel. Ombra o comitamento que o Dr. Daniel, o Dr. Daniel. Ombra o Dr. Daniel, o Dr. Daniel e o Dr. Daniel. Ombra o Dr. Daniel. Ombra o Dr. Daniel. Primeiro, a gente vai falar que a população da TBC não tem a clínica da PT, HIV, cancro, leuquimia e a clínica da PT. A gente vai falar que a clínica da PT ou a clínica da privada não gostam de falar que a população não se matem. Agora, a gente vai falar que a clínica da PT, a gente vai falar que a clínica da PT, a gente vai falar que a clínica da PT é uma pessoa que não tem a clínica da PT. Enquanto ter informação do gestor da clínica, a clínica refere ao apoio ao orçamento do primeiro-ministro do gabinete de apoio à sociedade civil, o montante quase do dólar americano. Zéia Fernandes, Batli Sarmento, GMN